A sessão solene do 33º aniversário da Vila de Ribeirão decorreu na sede da Junta de Freguesia. Uma cerimónia que ficou marcada pelas medalhas de mérito entregues a atletas, personalidades e instituições. Uma vila que apresenta atualmente um grande desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico da Vila de Ribeirão deve-se à sua comunidade, que é uma comunidade reivindicativa, e com uma comunidade reivindicativa, as forças que estão vivas, que estão à frente das instituições, da Junta de Freguesia, mais não fazem do que ser o reflexo daquilo que a comunidade pede e exige de certa medida. Não nego que tenha havido executivos das juntas de freguesia e ultimamente, nos últimos anos, na Câmara Municipal, que têm contribuído e muito para o desenvolvimento, mas tem que haver aqui uma sintonia entre todas estas forças, para que realmente não seja o que é hoje. A fixação de mais tecido empresarial e o estrangulamento que a Estrada Nacional 14 representa para a boa circulação de mercadorias foi um dos assuntos mais debatidos pelo Presidente Adelino Oliveira. Em relação a essa pretensão, o município de Famalicão mostra-se disponível. Não há nenhum cidadão, particularmente nesta região sul do Conselho, que não sofra na pele, diariamente, os efeitos da ausência de uma solução. É bom dizer que o que está feito é um começo, e os começos são sempre bem-vindos, mas não passa de um sinal. Nós precisamos de outros sinais, de outras etapas, nomeadamente a travessia sobre o Avo. Enquanto não houver uma nova travessia sobre o Avo, o problema do tráfego nesta região não ficará resolvido. E nós queremos que comece a haver coisas mais concretas. Nós temos conhecimento de algumas notícias desencontradas. Há quem diga que já havia estudo de impacto ambiental, há quem diga que nem tinha começado, e nós precisamos saber exatamente em que ponto é que isso está, porque, acima de tudo, nós queremos, tão rapidamente quanto possível, que a via fique concluída que esta ligação norte-sul seja mais fácil do que hoje o é. Nós temos que estar disponíveis a intervenção que está a ser feita. Teve apoio municipal, teve investimento municipal, vai ter gestão municipal, e, portanto, não é um apoio reclamado pelo município, é um apoio compartilhado pelo município. Apesar de várias obras na rede diária serem necessárias para o contínuo desenvolvimento da vila, o trabalho levado a cabo até agora é notório. Eu acho que é uma vila muito importante para o Conselho de Vila Alfa Amalicão, pela dinâmica económica que a emprega, pela força do seu deciso associativo, pela relevância da cidadania que aqui se pratica. São demonstrações inequívocas de que estamos numa comunidade que faz justiça ao significado de ser fama-license e que, em múltiplos domínios, diariamente, cria condições para que sejamos o Conselho melhor. Há múltiplos sinais aqui na vila de Ribeirão que apontam no sentido inequívoco da melhoria das condições daqueles que aqui vivem, ao ponto de até atrair muitos que aqui não nasceram, mas que escolhem esta vila para sediar projetos de vida pessoais, construindo família, frequentar a escola, ter atividade em associações esportivas, culturais, recreativas, por múltiplas razões. São muitos, ou cada vez mais, os que vêm para Ribeirão, vindo também, obviamente, para o Conselho de Vila Alfa Amalicão e, portanto, isso é um sinal inequívoco da qualidade de vida que se proporciona aqui aos cidadãos. Quanto aos projetos futuros agendados, destaca-se a requalificação de várias ruas e a construção do Parque de Lazer. Sim, nós temos projetos sem praticamente ficar concluídos. Temos a requalificação da Rua São Mamed, na Avenida da Indústria, que são duas vias estruturantes que dão acesso à zona industrial e vamos construir, já estamos numa fase muito adiantada, construir um parque de lazer aqui no centro da vila. É uma lacuna que ainda existe, mas que a breve trecho será concretizada, porque só estamos à espera do parecer da CCDRN e da IAPA, da Agência de Coisa do Ambiente, mas estamos seguros que, dentro de pouco tempo, teremos boas notícias para podermos avançar com esse projeto, que realmente é uma carência que o Ribeirão ainda cadece. A cerimónia contou com a presença de vários representantes não só da Câmara Municipal, como de empresários, também eles, responsáveis pelo sucesso econômico da vila.